Aí gente, disse que o homem pegou, sinal de ouro aqui, vamos ver. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje a gente veio até essa fazenda, a fazenda Assunção, para vocês que não conhecem. Fica aí faíscão, aqui a fazenda Assunção, uma fazenda aí que é de criação de touro. Não sei se vocês conhecem, touro é um bicho brabo e só, está tudo picoteado deles aqui. E diz que tem um brabo aí que não tem que domine o bicho, tem que ficar esperto, cavucar e ficar esperto. Mas, olha, passou que passou um ano aqui em Amangala. Mas a gente veio fazer um detectorismo aí, que ele falou assim, nossa fazenda, nosso sítio, como ele fala, é um sítio muito antigo e já teve muitas lendas, muitos relatos de que nesse lugar tem um tesouro escondido, porque volta e meia a gente vê uns vultos, umas luzes, uns bate-pé, uns arranca-galha no meio do peito, que é umas coisas estranhas que acontecem nessa propriedade. Chamou a gente para vir fazer um detectorismo e vamos passar o nosso aparelho em toda a região aí, para ver se encontramos alguma coisa e quem sabe tenha uma panela de ouro no final do arco-íris. Acompanhe essa caçada aí, gente. Ó! Tem um trem aqui, gente, ó. Vamos ver o que é. Olha aqui, ó. Isso aqui parece... Parece plástico. Um cabo. Vamos dar uma limpada melhor e já mostro para vocês aí, né? Tentar descobrir o que é. Ó, gente, demos uma limpada aqui e já descobrimos o que é. Vocês não vão acreditar, mas isso aqui é um secador de cabelo, gente. Olha aí, ó. Só que penso numa antiguidade, né? Ó, tem que ter a marca aqui, ó. Indústria e comércio, tal, tal, tal. E aqui a temperatura, né, que ficava... Que espetáculo de achado, hein, gente? E era assim que as mulheres secavam o cabelo. A outra ia só porcar a batendinha aqui assim, ó. Pensa numa coisinha boa, hein? Pesadinho. Olha. Se funcionar esse aqui, vale uma nota. Se conseguir recuperar ele, né? Porque está tudo molhado, dá para ver. Mas dá para fazer um banho químico, dá para fazer umas coisas aí. Se ele quiser me doar para mim, eu aceito isso aqui e tento restaurar essa peça. Um espetáculo, hein, mulherado? Vocês vão lembrar da carinha da Peppa Pig aqui, ó. E vamos dar sequência na caçada, hein? Arrancar para dar espaço para a outra. Está podre? Não é, mas é sinal bom aqui, hein? Não é pouca coisa, não. Olha. Uma colher. Olha, é diferenciado, né? Olha. Prata. Olha só que sorte, hein? É prata. Hum, coisa boa. Falei para vocês, deu sinal bom ali? Para quem não conhece isso aqui, gente. É bem assim que fica. Isso aqui é para sorvete, gente. Olha para vocês verem, ó. É bem resistente a peça, né? Bem grossa aqui, por sinal. E é um material feito de prata, gente. Eu não acredito que seja banho. Eu acredito que seja prata maciça. Porque descascaria, né? Com pegar sorvete, que é uma coisa gelada, né? E sempre úmida. Então, vamos ver se tem uma marca aqui. Então, acredito que seja uma prata maciça, hein? Tem até uma marcação. Tem o nome da... Aí, alguma coisa das quantas. Que espetáculo, hein, gente? Vamos dar sequência na caçada e ver o que mais encontramos, hein? Ó. Mais um sinal, hein? O que será que tem agora, hein? Tentando dar uma limpadinha para a gente ver. É uma terra areiosa, né? Mais uma pulseirinha aí. Vai saber, né? Quantos tempos que não está aí já. Me parece aqui uma bola, né? Não sei, é o certo. Um cometa, né? E aqui uma figa. Tá vendo aquela mão que fecha assim para o cachorro não cagar? É isso aí, ó. Uma pulseira. Legal. Vamos continuar a nossa caçada, hein? O que será isso aqui, hein? Bateu alguma coisa aqui, já. Olha aqui, ó. Olha. Bonita a peça, hein? Coloração dela, pelo menos, né? Meia douradona. Coisa de vela, castiçal, né? Não sei se quebrou. Ou se... Ah, não. Parafusado, ó. Tá vendo? Parafusinho. Vai aqui, ó. Bom, não é hora de reformar, mas é linda a peça, né, gente? Ó. Um douradão bonito, né? Tentar lavar e mostrar melhor para vocês. Alguém gritando lá para baixo, lá, pelo jeito, pegando um sinal bom, lá. Nós estamos tudo indo lá para baixo, lá. Já tem mais doido e descendo com o Sid e fez um pampeiro ali. Diz que pegou um sinal muito bom lá, pelo jeito, ele achou um tesouro. Então, vamos lá para ver o que o senhor me achou. Olha lá, olha lá. Olha, deu um sinal bom aqui, ó. É aí? Sinal forte. Olha aí, gente. Diz que o homem pegou um sinal de ouro aqui. Vamos ver? Bom, você que pegou o sinal, a honra é tua. Quero ficar de camarote. Quero ver se você está o bicho da goiaba mesmo já. Vamos assistir de camarote o que o homem achou, hein? Vamos assistir. Pode estar aqui, ó. Pegou do lado, hein? Está aqui do lado, aqui, ó. Vamos ver, então. Está escondido. Ah, lá, ó. Saca, saca o bicho, hein? Abrir um pouquinho do lado para livrar a pressão da terra. Por mais que ela seja herediosa, às vezes ela fica bem compactada. Se tiver alguma peça que quebre, né? Coisa perigosa. Olha aí, ó. Aí, ó. Ah, e aí, ó. Ah, não foi à toa, rapaz. É igual uma bala de bazuca? Parece uma casca de bala, né? Mas eu vi o barulho, ó. Tem alguma coisa dentro, hein? Ó. Como é que abre agora, hein? Ó, tem uma boca aqui, ó. O que que tem, será, aqui dentro? E agora? É, tá tudo sujo lá dentro. Prensado até, ó. Será que vai? Tá cheio de terra. Será que é terra ou ouro? Tomara que seja ouro, né? Tem que tomar cuidado aqui. Essa bela dela é bem cortante. Deixa eu pegar com a tua calura. É, mas vai ter que pegar um galinho de novo. Galinho, né? Tá fundo, né? Coisinha aqui, mas... O mais importante é tirar. O que será, hein, gente? Que aflição que dá, né? Ó. Ali parece que não é terra, sabe? Parece que é um pano, alguma coisa, sabe? Aí, ó. Conseguiu segurar? Puxei, aham. Olha aí, ó. Deixar você mostrar, porque você que fez a... Olha, já vi que tem uma luva aí. A honra aí, ó. Uma luva de couro? De mulher. Estranha, né? Tirando ali, que eu já mostro aqui para o pessoal. Luva de artista, né? Olha lá. Pente. Um pente? Olha que pente bonito. Olha aí. Ó, diferente, hein? Marinado na prato, bicho. É, hein? Olha, parece que é até osso aqui, ó. É, né? Marfim, né? É, isso. Que legal, hein, gente? Ó, achei outra mão da luva. Ah, um parzinho, aí, ó. Parece que era alguns antecilhos de mulher, né? Parece. Olha, ele vai achar alguma coisa. Tá cavucando. Ué? Olha, tem um remédio, desarremedio, né? É, pinga-gota, né? Olha aqui, que esqueci, né? Olha uma caneta aí. Diferenciada, hein? Porra. Uma coloração de bronze, né? Vai saber aí se não é ouro, né? Pode ser ouro, escurece, né? Isso. Ele escurece, mas não... Se ele envelhecer, ele vai ficando escuro. Vai escurecendo, aham. Até o estojo dela. Pode ser, para estar bem guardadinho assim, né? Aham. É uma peça bem importante, né? Olha, viu? Vamos ver o que tem mais aqui. Olha aí, um de abrir cerveja. É? Sei lá, parece que é mesmo, hein? Abre lata de sardinha também, né? Isso. É um abridor de lata mesmo. Abre um tipo de lata, hein? Será que caiu uma coisa aqui? Uma pedra aqui, olha uma pedra. Sei que é preciosa? Ah, não sei. Diferenciada, laranjada, não é? Laranjada. Parece que é eibar, né? Uhum. Eibar. Tem até uma imagem de um senhor aqui, ó. Olha. Gente, eu não conheço. Se alguém conhecer... Mais coisa aí. Tem bastante coisa. Olha, está caindo, hein? Poxa. Nossa Senhora de Lourdes, será? Nossa Senhora de Lourdes. Olha. Que legal, hein? Essa bonita, hein? E parece prata, né? Aham. A coloração dela, né? Bonita a coloração. Prata, se quer prata. Não. Tem um monte de coisa. Olha, tem até um vidro aqui, ó. Nossa Senhora de Lourdes. É. Tem mais uma. Mais uma garrafinha de remédio. Vamos ver o nome? Vamos ver uma peça que parece ser um... Um gude. Gude a river. Gude a liver. Ele não é brasileiro. Ah, que legal. Parecia uma... Até de primeira impressão, achei que era uma... Uma pedra, né? De perfume. Mas eu sei lá. Parecia uma pedra, né? É. Aparece, na verdade. É. Ela é uma pedra, na verdade, né? É uma pedra que virou um vidro de perfume. Isso. Será que é uma esmeralda? Bonita, né? Coisa linda, hein, gente? Ó. Diferente. Olha, derrubando as coisas aqui. Tem mais, hein? Parece que tem aqui, ó. Olha o que que é que é. Iberin fólico. Vamos mostrar aqui pro pessoal pra ver. O hematínico de gestante. Olha, parece ser uma coisa antiga de mulher usar. Sabonete. Oxi. Sabonete. Deve ser pra mulher gestante. Deve ter algum remédio, alguma coisa, né? Pra bactéria. Né? Pra causa de ficar no hospital, sei lá. Esse eu nunca vi, hein? Também não. É coisa antiga esse aí. Nunca vi mesmo. Diferente. Uhum. Olha, é como se fosse um remédio mesmo. Bom. Tem mais coisa aí, ou não? Não, acho que... Acabou-se. Aí, ó. Esse é um pedaço de jornal. Jornal antigo, velho. Que espetáculo, hein, gente? E dentro de um cone de lata, né? Uhum. Parece que ele é feito de bronze, né? É. Tá meio bem sujo aqui, mas... Valeu a caçada, hein? Vamos... Com certeza. Vamos pra frente, vamos ver o que achamos mais, hein? É isso aí, gente. Quero agradecer cada um de vocês que acompanhou essa aventura. O intuito é trazer uma diversão, trazer uma alegria. E aguardo vocês numa próxima aventura. Se Deus assim permitir. Deus assim permitir.